Este hotel termal, agora em ruínas, já foi um paraíso para quem busca cores milagrosas. Acreditava-se que as suas águas eram capazes de cerar até as maleitas mais resistentes. Mas isso foi há quase 100 anos. O que tinham estas águas de tão especial? Isabel, só hoje lhe posso escrever porque estamos tão longe que não podemos comprar nada. É um completo deserto. A água é sublime, os ars são deliciosos, tratam a gente muito bem, as comidas são boas e encontramos cá uma rapaziada muito com pincha de Lisboa. Estas linhas escritas pela mão de um hóspede ilustram os tempos áureos do hotel Águas Rádio. Havia vários tratamentos, entre os quais o banho de imersão, a ingestão da água, que era para problemas gastrointestinais, e o repouso na sala de manação, onde absorviam os gases de radão. Todos estes tratamentos tinham em comum a água com as suas propriedades, que era a radioatividade. A água da fonte milagrosa tinha indicação para várias doenças. Rheumatismo, gota, hipertensão, doenças renais ou do aparelho circulatório, é para estas maleitas que os pacientes procuram cura nas termas do chão de pena nos anos 20 do século passado. Pelo contrário, como contraindicação, só tinha duas, que é não aplicar em tratamentos de pneumonia nem doenças em que houvesse hemorragia. Para todas as outras doenças servia. Radioatividade. É esse o elemento que torna estas águas tão especiais. Temida nos dias que correm, é vista como um autêntico elixir da juventude nas primeiras décadas do século passado. Em 1903, a cientista Marie Curie, o seu marido Pierre Curie e Antoine Henri Becquerel, recebem o Prémio Nobel de Física pela descoberta do elemento queco rádio. Esta região é uma região granítica, portanto, em termos geológicos, e daí advém essa elevada quantidade de rádio dissolvido na água e também do radão. A inauguração do hotel termal Águas Rádio terá ocorrido em 1926. Um hotel tinha 40 quartos e no auge de atividade, em 1941, chegaram a fazer-se 1500 banhos. Também é de notar que, em 1938, saíram daqui 37 mil litros de água engarrafada. Estas águas são consideradas por uma revista da especialidade como uma das mais radioativas do mundo. Foi na altura uma ótima medida de marketing. Hoje em dia seria precisamente o contrário, porque a palavra radioatividade assusta as pessoas. A água destas nascentes é engarrafada, distribuída e exportada. Entretanto, começam a ser descobertos os efeitos nocivos da radioatividade. A própria Marie Curie reconheceu os efeitos nocivos que tinha o urânio para quem trabalhava nos laboratórios e também para quem fazia a sua extração. Em 1942, o hotel fecha para obras de melhoramento e devido a uma quebra acentuada na procura. Reabra em 1951, mas as termas jamais voltarão a funcionar. Hoje, a água continua radioativa. E depois das seis ações. A de olhobra, a água começa também para quem fazia a sua extração. Vem cá, um método de awakening. Em581, mas as que o publisher..." 안돼", não sei, nem sei.